Nesse ofício, as mãos são a principal ferramenta de trabalho. Produzir itens tão criativos, técnicos e delicados exige mais do que os rápidos movimentos possam demonstrar. Quem pratica não duvida que este é um dom especial. Está dentro do nosso DNA, porque isso vem já de 3, 4 gerações, onde as pessoas tinham que fazer as suas peças, tanto com a lã, a seda, o algodão, o linho. Lika sabe o que diz. A habilidade com as mãos é tradição de família. A minha bisavó fazia muito bem o crochê, a minha avó fazia tricô, a minha mãe faz tricô, faz crochê. Mas a atividade escolhida por ela é diferente, a começar pela matéria-prima. A lã, pura, vem da tosquia anual das ovelhas criadas no Parque da Lagoinha, em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. A junção desses elementos formou o projeto Mãos Tiqueiras. Os produtos ficam no ateliê dentro do parque. Itens de decoração com identidade local, vestuário, brinquedos, objetos. Toda a variedade aqui nasce da lã. As peças vêm da dedicação de 38 artesãs, como a Cláudia, que também ganhou o incentivo dentro de casa. A gente tem esse costume de comprar tudo que já está pronto, né? Então isso aqui é diferente, é mais aconchegante, mais carinhoso. E jovens como o Nicolas, o único homem do projeto a colocar a mão na massa, ou melhor, na lã. Você dá o seu tempo, você dá a sua concentração para poder fazer uma peça caprichada, que você, depois que você termina, você vai olhar para aquilo e vai ter orgulho daquela peça. Antes da pandemia, encontros semanais ofereciam capacitação para as artesãs nas áreas de tricô, crochê, teare e feltragem. O mesmo trabalho que era realizado aqui, agora é feito em casa. De lá, elas se empenham para atender a demanda das encomendas, que também acompanham mais uma mudança. São feitas pela internet. Chegam através de e-mail, ou mesmo de WhatsApp, nas redes sociais no geral. As artesãs desenvolvem peças criadas antes da pandemia, porém com maior rotatividade de técnicas. A ajuda financeira que recebem reforça o orçamento das famílias. Quando elas entregam essas peças, elas são remuneradas. E depois, quando vendem, tem uma porcentagem no valor da venda também. Ajuda bem em questão aos meus filhos, né? Porque para eles, pelos filhos, a gente faz tudo. As vendas pela internet aumentaram 30% neste período de pandemia. O trabalho ajudou a sustentar o projeto durante os 120 dias de loja física fechada. Os pedidos de matéria-prima seguiram o mesmo caminho. A visita no espaço dedicado ao projeto é uma experiência única. Os animais que movimentam o negócio recebem o carinho de todo mundo. Com os produtos, a história é a mesma. Tanta delicadeza também desperta a admiração de quem passa por aqui. Coisa mais linda. Gostei das almofadas, tudo. Da ovelhinha. A Júlia gostou mais da ovelhinha. Ela achava fofinha. Depois de um 2020 difícil, 2021 já começa com novos planos. Até julho, a gente vai ter um museu. Museu da lã. E se o ofício que é herança de família deu certo para a Lica, a artesã também fez a parte dela e passou tudo o que sabe para o filho. O adolescente já segue o fio com dedicação. O amor de mãe é reconhecido em cada detalhe do trabalho. Minha mãe é minha rainha, né? Sempre foi um exemplo para mim e estar conseguindo trabalhar com ela nesse projeto tão lindo é uma coisa muito boa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto